Amigos da TV do Carro, preparem-se para conferir mais ofertas incríveis aqui da WB Motors para você realizar o sonho do carro novo. E hoje o que eu vou mostrar é ele. Emerson tem muita oportunidade hoje, né? Muita oportunidade, Renatinha. Vamos lá? Bora! Vamos começar com esse Ford Fusion, ano 2011, modelo SEL, motor 2.5. Esse carro está saindo no valor de R$ 49.800, mas para você, amigo da TV do Carro, hoje R$ 47.800. É um carrão, né? Agora presta atenção porque tem um Creta maravilhoso te esperando também. Isso mesmo, esse é o Creta, esse é o modelo Pulse, motor 1.6, esse carro no ano 2018. Está saindo hoje no valor de R$ 97.800, mas para você, amigo da TV do Carro, R$ 95.800, Renatinha. Agora que tal andar de Civicão? Maravilhoso, já está até com um laço pronto para você levar para casa. É isso mesmo, quem é que não gosta de um Civic? Esse aqui é o modelo EXL. Uma das versões mais completas. Carro hoje com R$ 39.000,00, ano 2020. Esse carro no valor de R$ 131.800, mas para você, amigo da TV do Carro, R$ 129.800, Renatinha. E para finalizar com tudo, gente, se a família cresceu, a oportunidade está aqui e é um carraço também, né? É isso mesmo, esse é o Tiggo 8, ano 2022. Você que procura um carro grande, espaçoso, sete lugares, conforto, tecnologia, enfim. Esse carro no valor de R$ 161.800,00. Para você, amigo da TV do Carro, hoje R$ 159.800, Renatinha. E olha só, gente, os nossos telefones do WhatsApp já estão na tela. É só você apontar a câmera para o QR Code que você vai receber um código promocional para usar aqui na WB Motors e ainda pagar menos ainda, né, meu amigo? É isso mesmo. Então faz o seguinte, corre para cá, vem realizar o sonho aqui na WB Motors.